Olá amores, hoje eu vim novamente com um vídeo mega rapidinho pra vocês a mostrar como fazer esses lápis personalizados aqui, decorados, seja o que for, né? Eu postei as fotos no Instagram e muita gente pediu pra eu mostrar como que eu fazia. Foi esse modelo aqui que eu postei. Eu vou contar pra vocês agora o meu segredo, brincadeira. Geralmente na papelaria as pessoas estão cobrando 3 e pouco, 4 reais num lápis assim. Sendo que o que eu fiz? Eu comprei um lápis desse, que custa 90 centavos, aquele de lápis preto, do feio mesmo, sabe? Bem comunzinho. E personaliza em casa que sai muito mais em conta. Então minha forma de personalizar é utilizando papel contact, ó, bem contact mesmo, tá vendo aqui atrás, modelinho. Então, papel contact, estou cortando a medida, ou você também pode fazer impresso, você pode imprimir no computador e fazer na estampa que você quiser. Aí utilizo strassi, como também eu utilizo esmalte, né? Que eu acho bem bacana. Bacana, fica bem assim, ó, bem glitter. Então o primeiro que eu vou mostrar a vocês é utilizando o esmalte. É muito fácil, só vocês... aqui. É bem vocês pegarem bastante esmalte, peguem um lápis desse mesmo e passam em toda superfície do lápis. E olha como fica bacana. Agora é só esperar secar, que vai ficar desse jeito aqui que eu mostrei pra vocês, ó. E se você quiser, você pode colar umas pedrinhas na ponta. Esse daqui eu vou deixar assim. Então vou botar aqui pra secar. O outro modelo é o do contact. Deixa eu fechar aqui. Então, eu cortei a tirinha já na medida do lápis, certo? Então eu vou destacar. Ó. E vou dar início colando daqui, da ponta onde faz... daqui onde a gente faz a ponta, né? Então, vou centralizar aqui. Centralizar aqui. Então, depois é só você enrolando. Pronto. Olha que bacana. Aí, só você cortar o excesso com a tesoura. E aqui, gente, o incrível é que você pode apontar tranquilamente. Olha, fica certinho. O sujeiro está todo aqui, ó. Consegui apontar. E eu escrevo tranquilamente. E assim fica todas as minhas canetas. Olha essa aqui também, que bacana. Vou colher uma flor na perna. Olha, eu colhei uma flor. Então fica mega lindo. E essa é a ideia que eu trouxe pra vocês hoje. É muito simples, mas eu espero que vocês realmente tenham gostado. Um beijão. Fica com Deus. Até o próximo Volta às Aulas. E tchau, tchau. Tchau.